Olá! Na edição desta quarta-feira do TVA Esportes, você vai conferir. CBF divulga a tabela e dupla Grenal conhece adversárias de estreia no Brasileiro Sub-20. Jogos adaptados são oportunidade para idosos praticarem esporte e terem vida ativa e saudável. No estúdio, vamos falar sobre projetos sociais que descobrem jogadores para o futuro do futebol. TVA Esportes está começando! Bom dia! Muito bem! No ar aí mais um TVA Esportes e hoje abrimos o programa falando de futebol feminino. A dupla Grenal conhece adversários que estreia no Campeonato Brasileiro Sub-20 e que começa no próximo dia 6 de fevereiro. A tabela foi divulgada pela Confederação Brasileira de Futebol. Inicialmente, foram disponibilizadas apenas as cinco primeiras rodadas da competição. O primeiro confronto será entre Cuiabá e Minas Brasília, no dia 6. Atual campeãs, as gurias do Internacional recebem o América Mineiro, no dia 7 de fevereiro, às 3 da tarde. O confronto está marcado para o Sesc Campestre. Na decisão do ano passado, as coloradas bateram o São Paulo. As meninas do Grêmio fazem o jogo de estreia no dia 7, contra o Red Bull Bragantino. Será às 3 da tarde, no estádio Gabriel Marques da Silva, em Santana de Paranaíba, interior paulista. O brasileiro feminino Sub-20 terá quatro etapas. As 20 equipes serão divididas em quatro grupos, cada um composto por cinco clubes. O Inter está no grupo B, ao lado de Atlético Mineiro, Ferroviária, São Paulo e Bragantino. O tricolor caiu na chave A, com América Mineiro, Havaí, Kinderman, Corinthians e Santos. Na segunda fase, as duas melhores equipes de cada grupo avançam para as quartas de final. A decisão do título nacional está prevista para o final de julho. Pois bem, por falar em futebol, hoje no TVA Esportes, vamos falar de projetos que ensinam futebol para crianças e adolescentes em Canoas e em Porto Alegre. Em Canoas, o coordenador é o Paulo Campos e ele mandou um depoimento sobre o trabalho que é desenvolvido na cidade. Sou Paulo Campos, presidente da PGC, assessoria esportiva de Canoas. A gente trabalha com jovens na área do futebol, jovens de 12 a 18 anos. A gente hoje atende a média de 80 meninos da região de Canoas e alguns da região metropolitana também. É um trabalho que já vem há mais de 20 anos. A gente faz um trabalho social, onde desenvolve principalmente a parte esportiva. E a gente sabe que futebol não é uma coisa fácil para todo mundo que sonha em ser jogador de futebol. Mas com certeza, se a gente não formar um jogador, a gente consegue formar um cidadão melhor, desenvolver outras habilidades dele. Então, é um trabalho que a gente vem fazendo, totalmente voluntário, totalmente gratuito. A gente não tem custo de mensalidade. É um trabalho difícil, é um trabalho árduo, mas é um trabalho que dá prazer da gente realizar. A gente vem trabalhando já há bastante tempo nesse meio. Conseguimos também algumas parcerias com clubes, indicando os jogadores para avaliação. Então, esse é um trabalho da Associação PGC. É um trabalho voltado principalmente a jovens, na busca de realizar os seus sonhos. A gente procura transformar sonhos em realidade, como a gente fala. Muito bem. Aqui em Porto Alegre, o coordenador é o Paulo Alves. Ele está aqui conosco nos estúdios. Vamos falar sobre essa iniciativa do Los Lobos. Zona Sul, né? Paulo, tudo bem? Bom dia, obrigado. Bom dia, Marcelo. Bom dia, todos os explicatadores. Sim, é Lobos da Zona Sul. Lobos da Zona Sul. Exatamente. Lobos da Zona Sul, correto. Bom, o Paulo Campos falou um pouquinho do que é feito, como é realizado o trabalho dele junto ao PGC lá em Canoas, na cidade de Canoas. E os Lobos da Zona Sul? Há quanto tempo já existe esse projeto, esse trabalho que é realizado junto às crianças? Conta um pouquinho dessa história pra gente. Pois bem. Sim, nós estamos desde 2015 com esse projeto social. Ele é aqui no Secopan, aqui na Cavalhada. Ele é desenvolvido por mais seis com pessoas que são professores voluntários. E a gente está desde 2015 desenvolvendo esse projeto. A gente atende crianças dos sete aos dezessete anos. Isso, melhor. Aproximar um pouquinho. Dos sete aos dezessete anos. Ele sempre no contraturno escolar. Que isso aí é uma das exigências nossas, porque a gente não... Como é um projeto social, não tem custo nenhum, a gente... São crianças da Zona Sul mesmo? Ou crianças também de outras regiões da cidade? Não, a gente atende, a gente atende a Zona Sul, mas ele está aberto para toda a comunidade. Para todas as crianças, para toda a comunidade. Exatamente. Adolescentes e crianças? É, dos sete aos dezessete anos. Dos sete aos dezessete. Exatamente. Bom, no total, quantas crianças, adolescentes, há meninas também participando? Tem meninas, só que esse ano a gente vai abrir mais vagas para meninas. Porque a gente quer fazer uma turma de meninas para esse ano também. E no total, quantas crianças são atendidas atualmente? A gente encerrou o ano, Marcelo, com 140. 140 crianças. 140. Mas sabe que agora, a partir de a gente estar de férias agora, volta agora na segunda-feira, com o projeto, e a gente vai ver quantas vão vir. As inscrições estão abertas. Ainda estão abertas. Estão abertas. Podem participar. Bom, como é, a gente está vendo algumas imagens, sobre, conta para a gente um pouquinho dessa rotina que é realizada junto a essas crianças e adolescentes, é treinamento físico, mas também existe também uma palavra dos coordenadores, dos professores, como funciona a rotina também de treinos, conta um pouquinho dessa rotina, justamente desse dia a dia do projeto. Sim, o dia a dia sim, a gente está formando cidadão, é um projeto social onde a gente tem o objetivo de formar cidadão. Claro que o objetivo é a formação de atletas, mas não quer dizer que aquele que não sabe jogar, não sabe nada, não pode participar. Claro que pode. Ele está aberto. Ele está aberto para toda a comunidade. E é muito importante, porque além do ensinamento de futebol, a gente ensina muitas práticas. Além da preparação física, a gente está ajudando nos estudos, cobra muito estudos. Eu sou um cara muito chato sobre isso aí. Exato. Porque eu cobro muito estudos, eu cobro a presença deles nos colégios, sabe, e eles têm que participar, eles têm que estar estudando para poder participar, senão, infelizmente, a porta só abre se tu estudar. Bom, hoje à tarde, rapidamente assim, hoje à tarde tem um jogo entre o TGC e os Lobos, na Zona Sul. Esse trabalho também tem a questão de descobrir destaques, atletas que estão se destacando e isso vai acontecer hoje à tarde. Qual o local, como o pessoal pode participar, é possível também, de modo geral, o público também presenciar as partidas? Sim, é hoje às 15 horas, no Marinho, no Parque Marinho, ali no campo. Região central aqui, né, de Porto Alegre. Exatamente. Esse jogo é para a gente captar atletas. Destaques, né, tanto de uma equipe quanto da outra. Vamos testar eles, vamos apresentar esses atletas. Porque, na realidade, o que acontece hoje em dia? A gente tem que colocar os atletas na vitrine. Exato. Porque tem muita gente, tem muita. Mas não descobre, dentro das comunidades. E a gente está colocando e está dando essa oportunidade para essa agorizada participar e o zoleiro, o zoleiro ir lá, está aberto, o zoleiro quiser ir lá. Exatamente, tem formação de atletas e formação de cidadãos. Exatamente. Muito bem. Paulo Alves, do Lobos da Zona Sul, esse projeto aí que também faz esse trabalho junto às crianças e adolescentes aqui da capital. E antes a gente viu sobre o trabalho que é realizado em Canoas também com o Paulo Campos. Muito obrigado, boa sorte. Tá bom? Um grande abraço. Essa oportunidade. Valeu. Lazer, saúde, socialização. Praticar esporte se é indicado para todas as idades. E os jogos adaptados para os idosos não deixam ninguém de fora, mesmo quem caminha cheio de energia para um século de vida. O seu Aldo é saudado por onde passa nas competições de câmbio aqui no estado. Afinal, o que todo mundo quer é chegar aos 94 anos de idade como ele com essa disposição. Ele conta que sempre foi atleta. Eu comecei a jogar rústica, correr na rua, né? E aí dali o futebol entrou e não parei mais, né? Até chegar à idade que as pernas já não davam mais. Não dava para aquele tipo de esporte. Daí o seu José Aldo descobriu o câmbio e outras modalidades adaptadas para os idosos. Hoje tem rotina de atleta de novo, em dois lugares de treino. Segunda na secórdia, terça na tesourinha, quarta na secórdia, quinta na tesourinha. A semana toda. Só parava no domingo. E tira da cabeça certas coisas que a pessoa pensa. Não quer me abraçar, porque eu faço amizade. No andebol adaptado, a quadra é marcada por zonas, com os jogadores de cada time em linhas para não ter o contato. A bola sai do goleiro, saiu. Passa para a sua defesa. E o objetivo, claro, continua sendo o gol. Na outra oficina, o esporte é o basquete. Ali também são duas equipes, uma de cada lado da quadra. Mas a competição, na verdade, é contra o relógio. Ganha quem fizer mais cestas, como a da dona Carolina, no mesmo espaço de tempo. Eu prefiro o câmbio, é claro. Mas gosto do basquete, inclusive eu acho que o basquete tem mais movimento do que o câmbio. Fica cansado? Fica, fica com essa troca que a gente quer rápido, 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 e daí cansa mais que o câmbio. Hoje abriu as cestas, foi a primeira marcada. É mesmo? Não, mas foi muito bom. As modalidades adaptadas para idosos são do fim dos anos de 1990. Foram criadas para a integração e também para trazer a prática esportiva para a saúde. Elas têm como princípios a participação de todos, com o rodízio dos times. E ainda evitar o confronto físico para prevenir lesões. O vôleibol adaptado, nós chamamos de câmbio, o basquete contra a relógio, contra o tempo de uma cesta, o handebol por zona, nenhum dos três tem embate. Por isso que é adaptado para idosos. E aí o que faz? Faz que eles possam jogar sem problema de se machucar. E aqui estamos vendo o pessoal se divertindo, curtindo a vida, porque chegar até os 90 anos numa cama, nós não desejamos isso para ninguém. Nós queremos que as pessoas cheguem nos 80, 90, 100 anos, quem sabe, jogando, pulando, cantando, dançando, namorando, viajando. Acho que essa é a ideia que a gente traz. E quem começa a praticar não para mais. Eu era sedentária. Eu me aposentei, fui comer, fazer crochê, fiquei gorda, aí me mandaram para o esporte. Aí o que eu fiz? Fui para a ginástica e aí aprendi o câmbio. Depois do câmbio, nunca mais saí. O ano passado participamos do Campeonato Estadual, junto da Federação, e alguns torneios da cidade de Porto Alegre também. Cada medalha, seja de participação ou por uma pessoa que conheceu a mais, isso tudo vai mudando a vida das pessoas. O grupo se sente muito alegre, muito feliz, muito contente e não quer desistir. Quando não tem câmbio, o pessoal fica triste. O número de idosos que vêm saindo de casa para participar dos jogos tem aumentado o mundo. Só na Federação Gaúcha nós temos 103 equipes de câmbio. Isso dá mais de 5 mil pessoas jogando ou treinando diariamente. Isso dá um impacto muito grande em todo o estado. Aqui tem um jogo, grande integração, mas na hora da competição, que é a hora que está valendo taça, é que nem adolescente. Vão, disputam, jogam, gritam, xingam. Só que o mais importante, terminou o jogo, todos se cumprimentam, fazem uma rotina, todos se cumprimentam, saem felizes. Campe a saúde! Campe a saúde! Tem até grito de guerra, isso aí. Bom, a gente vai ficando por aqui. O TVA Esportes volta amanhã às 15h para o meio-dia. Até lá, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho